Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazendo um vídeo pra vocês no lançamento do tão esperado Tears of the Kindle Como vocês sabem, foi lançado hoje, na verdade, acho que essa madrugada deve ter liberado pra todo mundo jogar E eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês como é uma loucura o lançamento desse jogo em diversos aspectos Com o lançamento do jogo veio também a parte do Pro Controller aqui, que você consegue comprar, a edição de colecionador E tem também o Switch OLED do Zelda O Switch OLED do Zelda não tá sendo difícil comprar aqui nos Estados Unidos Depois eu até posso mostrar pra vocês aqui que é até fácil, tem até um aqui na tela aparecendo retirar hoje Então ele não é tão difícil Mas o Pro Controller do Zelda, galera Eu vou fazer esse vídeo, é um vídeo curto só pra mostrar pra vocês Site oficial da Nintendo Sword Out Eu cliquei aqui de manhã, tinha a opção de que estava disponível Tinha disponível, né? Quando eu cliquei, já não tinha mais Best Buy Mas também totalmente Sword Out Sword Out é esgotado, galera Aqui na GameStop Eu comprei por aqui, tá? Então já vou dando um spoiler pra vocês Eu consegui comprar aqui Mas eu vou falar pra vocês Depois, mais ou menos, como que deu aqui Funcionou, né? Espero que eu receba Temos na... A Amazon nem aparece Ah, apareceu aqui Deixa eu ver se tem aqui, se tá disponível Ó Tem, olha só Apareceu agora, galera Quando eu comecei a fazer esse vídeo Não tinha na Amazon Não tinha Ó, Nintendo Store E entregue Dia 13 de maio Que seria amanhã Olha só Então apareceu agora Acabou de aparecer Só pra mostrar no vídeo Mas beleza Apareceu E aqui Walmart Walmart também Não tinha nada Vou até dar um F5, né? Antes de fazer o vídeo Não tinha Agora Vamos ver como é que tá as coisas Também Nem aparece E Target Também Não tem nada Vou dar um F5 aqui pra mostrar pra vocês Nada A única que apareceu aqui Disponível Foi a Amazon Entregue pela Nintendo Store Então acabou de colocar mesmo, galera Porque eu tô aqui Já estava dando F5 aqui E não tinha nada E eu acabei conseguindo comprar aqui Na GameStop Eu quero acreditar Que eu vou receber esse controle Porque o que aconteceu Eu vim aqui no site da Nintendo Cliquei aqui em Find Retailers E eu cliquei aqui em View Quando eu cliquei Ele me redirecionou pro site da GameStop E tinha a opção de ADD to Cart E eu consegui ADD E fui debitado Foi debitado no meu cartão normalmente Eu espero E aí depois já começou assim Já tá dessa forma Assim Não tem mais nada Eu recebi um e-mail de confirmação Eu espero Que eu receba O que acontece? Eu achava que por aqui ser Estados Unidos Ia ter muito assim Não ia ter que se preocupar Sabe? De tipo Ficar Nossa Será que eu vou perder? Se eu não comprar agora Eu vou perder? Não, galera Aqui também esgota Muito rápido as coisas Eu achei assim Bem louco isso Então Esse aqui é o controle Acho que vocês já devem ter visto aí Alguns sites Algumas coisas de notícia Aparecer os controles Eu achei muito bonito Eu não tenho nenhum controle No Nintendo Switch Então esse Meio que será o meu primeiro Espero que ele chegue Ele tá dizendo que vai ser entregue De 1 a 3 dias úteis Hoje é sexta-feira O dia que eu tô gravando o vídeo Dia 12 É 11 da manhã Acabei de comprar E já tô mandando o vídeo Vou subir o vídeo pro YouTube pra vocês Vocês vão ver ele fresquinho Esse vídeo E eu espero receber Poder fazer unboxing Desse controle aqui pra vocês Em relação ao console Que foi o que eu falei pra vocês O console você consegue Comprar Tranquilamente Ele Pelo que eu tô vendo aqui Só é entregue Você tem que Pick up store Aqui só em Nova York É um pouco mais distante Da minha casa Mas é possível Comprar o console Não é algo tão Vamos colocar aqui Tears Nintendo Nintendo Switch Tears of the Kingdom Vamos ver se tem aqui Ó Walmart Dá pra buscar Nossa Mas 31km Pra vocês verem que É possível Você consegue pegar Deliver Tem aqui algumas informações Até é possível Então o console Até Não tá sold out Mas acessórios Se você tentar ver aqui Zelda Tears of the Kingdom Vamos colocar Collectors Edition Collectors Edition Não consegue mais Você pode até clicar Vai abrir aqui Aqui ó Sold out 129 dólares Sold out Não tem mais Que é esgotado Aqui eu saí do Zelda Aqui GameStop Também Quando você clica aqui Collectors Também não tem mais Então Gente Eu só queria fazer Esse vídeo Pra mostrar pra vocês Que Mesmo sendo Estados Unidos Zelda é uma febre Assim Muito grande Você não consegue Comprar A parte De coleção De colecionador Controle Eu acho que o case Até O case é fácil De conseguir Acho que a galera Não curtiu muito Esse case Eu não sei Mas olha Gente É difícil Eu espero que eu receba O meu controle De verdade E aí vocês vão ver Aqui no canal Vocês vão acompanhar Comigo o unboxing E vai ser meu primeiro controle Nintendo Switch Bom galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E espero que vocês tenham Se divertindo Jogando Sears of the Kingdom Se curtiu esse vídeo Deixa aquele like Maroto esperto E se não é inscrito no canal Se inscreva no canal Valeu Tamo junto Fui